Nesse sonho, o filho dela sonhou que tem um hacker que estava perseguindo. O hacker é ladrão no mundo espiritual. Então, possivelmente, você já foi roubada pelos hackers do mundo espiritual. Ladrões eletrônicos. E a polícia vinha e prendeu ele. E quando prendeu ele, começaram a dar muito dinheiro para as pessoas que tinham roubado. Então, isso quer dizer que existe um ladrão que roubou e Deus vai restituir. A polícia prendendo. Aí a polícia é Deus, é Jesus, é os anjos. Então, é Deus restituindo aquilo que foi roubado. Então, o sonho é bom. É como se houvesse, na sua vida, hackers. E esses hackers estão roubando as pessoas. E Deus vai prendê-los, os anjos, a lei, e eles vão ter que devolver tudo o que roubaram. Nós sabemos que existe um ladrão, né? Que é o diabo. E o diabo, ele rouba. Mas Jesus restitui. Restitui. Quero de volta o que é meu. Sara-me. Lara-la-ra-la-ra-la. Restitui. Quero ir pra águas tranquilas. Sara-me. Sara-me, alma. Mano, restitui. Quero de volta o que é meu. Sara-me. Sonhar com alguém pegando ladrão, seja ele hacker ou ladrão mesmo, e esse ladrão devolvendo as coisas ou dando, quer dizer que é a restituição de Deus. Existe um ladrão no mundo que rouba as pessoas 24 horas. rouba a felicidade, rouba o casamento, rouba o noivado, rouba filhos. Mas Deus restitui. E quando Deus restitui, Deus dá tudo de volta e abundância. Os demônios têm que devolver aquilo que roubou. O que eles roubam, gente? É as oportunidades, aquele namoro que acabou, você não sabe nem porquê. É aquele filho que você não teve. É aquele dinheiro que você não conseguiu e por algum motivo saiu. A Bíblia diz que Satanás é um lalá, é um ladrão. E sonhar com a polícia devolvendo o que o ladrão roubou é restituição. Tá bom? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que esse sonho, embora que não há detalhes, né? Que esse sonho, ele aconteça na sua vida. Tá bom? Tá bom? Tá bom?